Fala pessoal, beleza? Hoje estou aqui com aquele update oficial, logicamente estamos aí, vamos falar nessa semana, nesse mês, então, tivemos aí o pré-update, falando das coisas que ia mudar no canal, beleza? Se você não assistiu, por favor, vá lá assistir, porque eu não vou estar explicando aqui nada referente ao que foi explicado ao pré-update, de repente eu cite algumas coisas, mas a explicação total vai lá, e se você perceber que está tendo coisas, está tendo mudanças no canal, não se adequou, não entendeu o porquê, porque você não assistiu o pré-update, que eu dei toda a explicação, mas hoje estamos aqui com o update, Então, o canal, o update sai no canal para, para que? Para informar o vencedor da votação, exatamente, informar o vencedor e os novos jogos que entrarão, eu vou estar sempre tentando aqui, vou falar um pouco antes, mas, trazer algo temático para essas votações, o, o, essa votação agora foi uma temática de RPGs, entrou só RPGs na lista, Entrou muito de um console e poucos de outros, mas no transfer RPGs, eu sabia, praticamente, quase todas as votações eu já sabia qual que ia vencer, então, acho que só o Battletoads que me impressionou não, mas no resto, eu já sabia, quando eu botei lá, esse vai vencer, Eu só não sabia que os outros jogos também receberiam alguns votos, algumas, né, algumas menções que a galera gosta, então, é bom sempre abrir essas votações para saber, mesmo eu sabendo qual vai ser vencedor, eu já podia estar trazendo o jogo, mas, é bom para saber o que vocês gostam também, beleza? Os outros, né, mesmo recebendo poucos votos, aqueles poucos votos são analisados para possíveis detonados futuros, beleza? Então, estamos aqui, encerrando a votação para criar uma nova, não, temos aqui, ao meu lado, um PC, uma tela, deixa eu deixar aqui a tela no, no colo aqui, isso é mentira, o fio não é grande suficiente, não, então, nessa votação aqui, Deixa eu, ahn, tivemos 10 jogos, que o Facebook tem limite de 10 jogos, e foi aquilo, eu tinha criado aí, perguntas para o Twitter, a galera, acho que não, foi difícil já, criar votações, perguntas com hashtag, e daí não rolou, a galera tem preguiça de não ter o Twitter, eu vi lá, quando eu criei votação em live, que a galera queria muito que eu fizesse, Teve votos rígidos, poucos votos, então, a galera não gosta de usar muito o Twitter, mas, eu estou produzindo as lives para isso, para responder as perguntas de vocês, então, não é necessário ir lá no Twitter, falar coisas, para eu trazer os updates, que já tem as lives, porém, né, vocês já sabem o que vai acontecer com as lives, Porque eu falei no Pro Update, não vou citar de novo, mas, beleza, acabamos com a votação, e o nosso grande vencedor, como eu já sabia, era o, Cronocross, Cronocross vai vir no canal, um pouquinho, antes do esperado, mas, ok, Ele venceu com, é, tem que fazer as contas, assim, que aparecem as fotos, os perfis, não sei porquê, Com 12 votos, sim, uma votação de 12, não lembro se foi superior a votação anterior, mas, beleza, deu mais tempo, Mas, beleza, ele recebeu 12 votos, Cronocross, Cronocross estava empatando no início da votação, E depois, ele acabou disparando, porque, não adianta, a galera adora Cronocross, e vai ter o Cronocross, então, o próximo detonado, ok? Então, fique acompanhando o canal, então, eu já digo, repito, e falo de novo, assista o Pre Update, e não fique esperando muitos episódios de Cronocross, Ou fique, porque, ou pode acontecer de sim ou de não, assista o Pre Update, pelo amor de Deus, se você já assistiu, e eu estou repetindo demais, Mas, desculpe, então, tá, Cronocross, os jogos da lista, era Cronocross, foi quem ganhou o primeiro, né, O Lúfia, o Cronocross do Playstation 1, o Lúfia do Super Nintendo recebeu 6, foi aqui em votos, eu achei interessante, E falar em Lúfia, cara, eu lembro de jogar esse jogo totalmente em PT, porque eu lembro de jogar o jogo e entender toda a história, Em inglês, nem fudeu, nem entender a história, em espanhol, até poderia ter entendido, mas eu entendi demais a história, cara, Que teve o casal, teve o casamento, que aconteceu coisas, depois do casamento, eu vou spoiler aqui, só, porque, Eu lembro de jogar e entender tudo, então, eu lembro de jogar em português, mas eu lembro de funcionar na internet, Eu achei que aquilo estava estranho, eu não ia jogar um RPG assim, no PC, porque eu não consegui jogar a Lúfia do Super Nintendo, E no PC, inglês ou espanhol, é difícil, assim, um RPG, cara, eu gosto de entender, agora eu sou, eu sou meio, né, fresco, mas, Agora tá tudo em PT, né, e eu queria, não sei porque eu não achei o Lúfia do PC, eu tô, eu tô confundindo com outro jogo, Mas, eu joguei até o, eu zerei Lúfia, no PC, sem fazer vídeo, sem nada, só zerei, entendi tudo, então, Eu fiquei espantado quando eu não achei em português esse jogo aí, mas, isso vai ser um jogo bem analisado, e vou trazer sim para não, Tanto o Lúfia 1, como o 2, são muito bons, o Lúfia 1, é, eu zerei, né, então, pra mim, ó, por enquanto, é o Supremo, Lúfia 2, eu joguei pouca coisa, não, tenho o que falar muito, mas, eu não sabia que vocês gostavam tanto do Lúfia, Então, ele sim, vai ser trazido para o canal, futuramente. Final Fantasy XII recebeu 3 votos, eu esperava mais, Apesar que, há muitos haters do Final Fantasy XII, todos que adoravam a saga Final Fantasy XII, foram haters do Final Fantasy XII, E, mas também todos amam a história, o, e o método de luta, pós, metade do game, vamos dizer assim. O jogo, ele tem uma batalha, um tanto estranha, um tanto parecida com o MMO, e não, o MMO, MMO, targeteado, MMO, targeteado, esse é o, gênero certo do Final Fantasy XII, o MMO, targeteado, Onde, você pode se mover, para batalhar, porém, você não tem um botão de ataque, sim, Você tem um botão de ataque, mas, aquele, aquele ataque, é redirecionado, você não precisa, Direcionar o, a direção, coisa, não pode ser muito longe, também, né, isso aí é normal, mas, Você mesmo o inimigo estando nas suas costas Você meio que vira e acerta Mesmo você estando de frente Para a parede O que você não pode estar é longe do campo de visão Beleza? Mas Final Fantasy XII também Ele está sendo traduzido E também será trazido para o canal Eu estou esperando sair a tradução dele Porque é muito triste Trazer espanhol seria complicado Teria que fazer tradução Então eu queria que Viesse a tradução do português Os caras já estão bem avançados Então na verdade foi uma Eu tinha falado isso num vídeo Que eles tinham reiniciado E agora estão quase no final Não terminaram ainda Está quase no finalzinho Mas estão bem perto A gente terminar Chrono Cross também tem tradução Demoraram anos para trazer Eu falei essa porra não vai sair Quando saiu a galera lá no grupo Spoilou Spoilou não Não é spoiler É outro nome Esqueci agora Espanhol lá O grupo que saiu a tradução Tem que fazer agora Porque eu tinha prometido que ia fazer Quando sair essa tradução Daí eu Diblei os meninos E falaram Se vocês votarem Daí sai Daí né Não tem mais como Tibular agora Tem que trazer Chrono Cross Esse excelente jogo Eu vou gostar muito de trazer Será um pouquinho complicado Porque eu só zerei o jogo uma vez Zerei Modo bancoso Quando tu pega o jogo Quando tu pega o jogo É só seguir em frente Foda-se tudo E assim que eu fui Eu dava analisados ali Nos personagens e tal Eu nem sabia que tinha personagens certo Para pegar o errado Caminho Eu ia indo Sabe Ia jogando Beleza Terra Anigma Recebeu Por que que Ele recebeu a mesma quantidade de votos Do Final Fantasy Tava confuso já aqui Ele recebeu 3 votos Terra Anigma É um bom RPG Gostei muito Terra Anigma É um excelente RPG Do Super Nintendo Não zerei Pretendo zerar Para estar trazendo esse detonado E é muito bom Vou estar trazendo também A galera votou Todo voto é válido Black of Fire Ele também recebeu Também não Ele foi o que recebeu menos votos Menos votos não Recebeu Menos votos Do que foi votado Que não É zero Que é o Black of Fire Recebeu 2 votos Achei interessante Então O jogo É longo Eu vi meu irmão jogar E zerar Eu zerei também Eu achei um tanto longo Esse jogo Muito longo Muito personagem Para te pegar Cada um com sua história Eu não gosto Esse negócio De pegar o personagem Na bambula E tem toda uma história Por trás É bem interessante Então O jogo É muito bom Porém bastante longo Eu me lembro até Que o Black of Fire Que Tinha um canal De uma guria Do norte Como que é o nome dela Nina A Nina de Adora É esse o nome Tem uma personagem Que ela se inspirou No canal dela Lá Que Era Eu esqueci o nome Do personagem Eu tinha uma asinha E voava E tal Eu sei lá Eu sei que tinha um personagem Que era Acho que o nome dela Ela meia na doida Por isso eu inspirou O nome do canal dela Não sei Beleza Black of Fire É um excelente Esse jogo E eu vou estar Trazendo sim Só que Esse vai acho Que vai demorar Um pouco mais Porque é um RPG Muito longo Vai demorar Bastante Para ela terminar Então Eu vou Tentar trazer Por isso que eu tenho Que trazer Alguns detonados A mais Para Esse RPG Tem uma galera Que falou A maioria do meu canal Gosta de RPG Mas tem uma galeria Que não gosta Tem um cara Que falou Que gosta De jogos de terror Eu acho Que ele deve ter se inscrevido Por causa Dos oros de terror Por causa Dos detonados Que trouxer De terror E estava esperando Algo de terror Eu acho Que eu não vi você Nas lives de terror Teve muita Mas muita Lives de terror Então Você perdeu Não foi a toa Não Estava só testando Aqueles jogos Para poder Zerar E jogá-los Mas difícil Esses dias Fui jogar Um Outlast Meu Deus Ao passar de uma parte É um sacrifício Porque dá muito Merda Sou muito cagão Mas eu vou trazer Outlast Sim E pretendo trazer Outlast Mais completo Do que eu trouxe Nas lives Na live Era só Test Eu quero trazer Um detonado Mesmo Beleza Então não vai ter Só RPG Essa votação Foi só RPG Pro algo Que não tenha Voltado Nenhum Porque Só RPG Mas não se Se preocupe A nova votação Será bem variada Eu acho que não vai ter RPG Na verdade Então Os jogos Que ficaram Sem nenhum Votos Foram Illusion of Gaia Super Metroid Que eu acabei Ah Vou trazer Foda Esse canal Votação Na verdade Eu não lembrava Eu acabei trazendo Eu tô lembrando Que eu botei agora Mas já tá terminado Super Metroid Mas eu fiquei votando Tá tranquilo Illusion of Gaia Ficou sem votos Também Channel Gears No Playstation No Playstation Ficou sem votos Diablo Também ficou Achei que a galera Votar no Diablo Pode ser mais um RPG de ação Phantasy Star Também não Ficou sem votos Eu acho que Phantasy Star Pouca gente gosta A galera que posta Viu de Phantasy Star Tem poucas views Só tem aqueles Fãs Um grupo de Fãs Um grupo de 30 40 Enquanto Chrono Trigger É 100 mil 1 milhão 2 milhões E Chrono Trigger Também Entendeu Então tem todo Mas Phantasy Star Eu acho que Fãs são bem poucos Mas são aqueles Que são bem Fãs Eu não gosto desse Gênero de pessoa Porque eles acabam sendo Fãs só de uma coisa E não são abertos A outras Mas Phantasy Star É um bom jogo Eu não sei se vai ser Um bom jogo Para trazer Detonado Beleza Eu tenho que analisar Isso Eu fico sem votos Então vai ser um jogo Que eu tenho que analisar De novo Ele é meio repetitivo Tem missões parecidas A conversa É meio Padrão Então não sei Se é um bom Detonado Para trazer Aqui Estou pensando Mas vamos ver Só temos que ver Deixe em comentários Se você joga Phantasy Star Não é um fanboy É um Admirador do jogo Joga ele Gosta de jogar Zerou o jogo Jogava no PC Jogava no GameCube Ou caralho Onde for Então Esses jogos Ficaram sem votos Esses jogos Diablo Com certeza Não vou pensar Se tem Outro Esse caso A sem pensar E beleza Agora eu vou criar Uma nova lista E um tema Ah Antes Eu tenho que falar Assim Galera Chrono Cross E Chrono Trigger Tem meio Que um Quer ver com o outro O mesmo produtor Eu não lembro É a mesma empresa É Coisas que Eu não fui Nem pesquisar Mas eu lembro Que Eu acho que o produtor É o mesmo Que eu lembro Que o produtor Ele disse Uma informação Que eu vou falar No detonado Pra não verem Me encher o saco Que é Ele falou Que se o Chrono Cross Fosse a continuação Do Chrono Trigger Eles chamariam De Chrono Trigger 2 Então Já sabendo Dessa informação Não sabem Botaram meio Que os personagens Do Chrono Trigger Do Chrono Trigger De uma forma Meio feio Assim Meio Estorcida Meio 8b Pra não Trazer Eles como Um gráfico De Playstation 1 Pra Sei lá Não estragar Uma surpresa Que eles estariam Por trazer Acabaram Trazendo Sei lá O que eles Que estavam Pensando Na hora Então Eu não acho Melhor que o outro Pior que o outro Claro Chrono Trigger Eu sempre Vou gostar mais Porque é meu Nostalgia É um Dos primeiros RPGs Que eu joguei Na vida Então É um jogo Que eu vou gostar Mais Pela nostalgia Pelo conteúdo Por tudo Mas não sejam Fanboys Ah Chrono Cross É list Só que o Chrono Trigger Vita E tal Dê uma chance Porque Chrono Cross Cada elemento Assim Que vou te dizer A batalha deles É muito diferenciada Muito da hora Muito estratégica A história do jogo Nem se fala Tem Duas dimensões Tem coisa Tu vai ver E vai ficar Meu Deus Será o que está acontecendo Aqui E é bem interessante Vale a pena Com certeza Estar jogando Chrono Cross Se você não jogou Ele E beleza Eu vou estar falando Agora As As novas Os novos jogos E o O tema Aqui vai ser Console Cada um Vai ter um console Ok Ninguém Não vai ser só De um console Já puxei muito De um console Então vou pegar O jogo Aleatório De qualquer De qualquer console Tipo Um G Super Nintendo Outro de Nintendo Outro de Nintendo Outro de Nintendo Quest Outro de Playstation 1 Os Playstation 2 Formando 10 jogos E 10 consoles Diferenças É um pouquinho complicado Mas acho que não tanto Beleza Então Não Provavelmente Não vai ter RPG Novamente Novamente Não vou botar RPG De novo Porque Não tenho Por que Então Vocês escolham Com cuidado E votem Deixem seu comentário Aí também A galera Participa do grupo Galera Isso eu já devia ter falado No início Até esqueci Mas Primeiramente Participa do grupo Você não está votando Não está postando Não está participando Do grupo Para que sim Galera Um grupo Ele É para vocês Inscritos Postar lá Seus jogos Seus dicas Opiniões O que você está achando No canal Conversar Entre Vocês inscritos Ocorre isso Também A galera O que mais Ela faz lá no grupo É postar jogos Postar opiniões Postar O que sabe Sobre os jogos Isso é bem interessante Me ajuda bastante Elas postam lá Até Como fazer Os 100% Sabe Falar o conteúdo Que o jogo tem Que algumas coisas Eu posso não saber Eu não sei tudo Ninguém sabe tudo Sempre alguma coisa Um sabe a mais Um sabe a menos Não sabe nada Um sabe tudo Sempre tem um Que sabe tudo Sim Mas Esse cara Não sou eu Então A gente vai renovar Essa lista Totalmente Tirar todos Esses jogos Expulsá-los Como de costume E formar uma lista Nova Com cada jogo De cada console Então vamos Não criei a lista Ainda então Eu vou criar agora E já Vou trazendo O nome Os jogos E os consoles Para vocês Ok ok Criei essa lista Um pouco Aleatória Cara Essa lista Sempre tem Duda Ou vai ganhar Rapaz Essa eu quero saber Quem vai receber Sempre aquele Aquela votação Inicial Inicial Ali Que mostra Quem vai ganhar Ou quem vai disputar Sempre tem Dois Que vão disputar Ali Pau a pau Tipo Lufia 2 E Chrono Cross Aconteceu isso Até que depois Chrono Cross Mostrou a se distanciar Mas eles brigaram Bastante Lufia chegou A ficar em cima De Chrono Cross Fiquei assustado Por essa Aí Pô Achei Que a galera Queria Chrono Cross Mas se mostrou Depois Vitorioso Então tá A gente vai estar Escolhendo De cada console Eu não botei O Xbox Aqui de console Porque eu já considero O PC O Xbox Então foda-se Não mexeram Mas é que Xbox Eu não joguei nunca Emular É uma porra Porque o Windows E Xbox Sanda Live Né São no mesmo ramo Então Eles não Facilitaram a emulação Né Então foda-se Playstation 3 Playstation 4 Nintendo Wii U São consoles Que eu não obtei Não tenho nenhum console Agora E eu tenho O PC Então Tudo aqui Na verdade Todos os consoles Que eu vou dizer São Do PC Só que emuladores Né Então beleza Vamo lá Do Nintendinho Eu decidi escolher Esse jogo Porque É um jogo Que eu queria começar É uma saga Que eu quero começar Porém Eu quero saber Se você quer começar Se você quer começar Agora Dependendo da votação Ou depois Né Depois acabar Uma saga Que eu tenho Aparecida Que é O Mega Man 1 Do Nintendinho Primeiro jogo Do Nintendinho Mega Man 1 Se você quiser É um jogo Que eu adoro Acho bem difícil Também Um jogo bem interessante E bem rápido Até né E jogo que trouxe Muita coisa interessante Tem tipo O Mega Man 1 E tem aquele boss Que eu esqueci o nome Que tem no Mega Man X5 Também Que é interessante Então se vocês quiserem Escolha o Mega Man 1 O jogo Muito F**k É Bom Para o Super Nintendo Eu deixei O Super Mario Bros Lost Level Beleza É um jogo Complicado Bem mais difícil Que o Super Mario Bros 1 Esse é o Super Mario Bros 2 Do Japão Que é o Lost Level Bem interessante Bem difícilzinho Vai ser interessante Estar trazendo esse game E voltar um pouco Mario ao canal Nintendo 64 Eu decidi escolher O Turo Que eu ainda não zerei Pretendo fazer isso Durante essa votação Mas eu achei um jogo Deveras interessante Cara Poderia ter escolhido O Do Nintendo 64 Como que é Não esqueci lá É Não é Star Wars É É outra coisa É Eu não vou lembrar o nome agora Aquele de nave lá né Poderia ter escolhido Vários jogos de 64 Mas Por que Eu quero saber A opinião de vocês Aí na votação E no Playstation 1 Eu decidi Iniciar o Crash Bandicoot Aproveitar essa Deixa do Crash Remake E começar Essa saga Que eu tanto queria Começar e fazer Ela completa 100% É uma saga Que eu queria começar Há um tempinho E vamos Aproveitar essa votação Para ver Essa galera Nos inscritos do canal Curtem esse jogo Beleza Temos aqui No Playstation 2 O Boa noite 3 Take Down Eu podia assistir Escrevendo milhares de jogos Black No Playstation 2 E tal Mas eu acho Que eu vou começar Antes o Black Então Não vamos deixar Eu não quero começar Nenhum jogo da votação Não quero fazer Que nem eu fiz Com o Super Metroid Beleza Então Boa noite 3 Take Down Um jogo de corrida Diferente Quero saber Que essa galera Quer que eu faça jogos de corrida Daí você vote Por que Boa noite Por que não Midnight Club Need for Speed Por que Boa noite É uma corrida Mais ação Que é uma corrida Que não fica esperando Muito o carro Não fica montando Aí põe vidro Põe roitinho Não É um negócio Mais direto Boa noite 3 Take Down Um negócio Que tem que Fuder com os carros As missões Do Boa noite 3 É muito da hora Eu curti muito Esse jogo de corrida Joguei ele muito mais Que Midnight Club Need for Speed Eu já vi meio que Enjogando Para falar a verdade Então No GameCube Eu decidi botar O Mario Kart Double Death Não achei muita coisa Boa em GameCube Eu não joguei Muita coisa também Então vou ter que ficar Com o Mario Kart Double Death Se você jogou Mais GameCube E indique jogos No grupo Nos comentários No Youtube Onde você quiser Lembrando e relembrando Participe do grupo Galera Para participar Mais no canal E conseguir Que eu traga Mais jogos Postando no grupo Tem uma maior chance Do que você postar No comentário No Youtube Por exemplo Não que não tenha chance Você pode postar Comentários no Youtube Mas É uma chance Menor do que o grupo No Wii Eu vou estar trazendo E continuando A saga Teleagógico de Zelda Agora com Skyward Zord Que é o primeiro jogo Da saga Da linha do tempo Inicial Onde inicia A saga Da linha do tempo E eu falei Eu falei Eu falei que ia trazer A linha do tempo Do Alicto Tempeste Então Não sei se eu falei Exatamente essa informação Mas se você não falei Estou falando agora Estou pensando em trazer A saga Do Zelda Mas trazendo A linha do tempo Do Alicto Tempeste Que eu fiz Aí no canal E Vou estar trazendo Skyward Hoje Que é o primeiro Acho que O único que eu não vou Trazer nessa linha Temporal É o que o Bruno Trouxe Que é o Ocarina of Time Eu não tenho saco Para trazer Esse 64 E eu acho Que o outro 64 Não faz parte Dessa linha do tempo Se eu bem me lembro Que é o Majora das Máscaras Tomara que não Faça parte Por favor E Para PC Trilhões Quatro Trilhões De jogos Para escolher Mas eu decidi Escolher um jogo Desafiador Tipo Super Meat Boy I wanna be the guy Eu vou Estar trazendo Esse jogo Eu poderia Estar trazendo Mas eu vou Deixar ele Para votação Vote nele Se você quiser O jogo E Deixe os comentários Cara I wanna be the guy É um jogo Muito difícil Muito interessante Com Alguns extras Então É um jogo Bastante interessante Para trazer Estilo Super Meat Boy Onde eu vou Fazer Morrer muito Fazer muitos esportes Mas também Eu vou fazer Movimentos Like a Boss Acredito Temos também Agora Mega Drive Onde eu vou Trazer O Earth Form É um jogo De ação De fases De tio E tudo mais É um jogo Que eu decidi Trazer Porque é muito engraçado Eu acho um jogo Bem engraçado O estilo do personagem A história O carisma Que o personagem tem É muita coisa É tudo engraçado O jeito Do personagem Eu achei Esse jogo Muito hilário Muito interessante De se jogar Então Se você quiser Vote nele E escolha Se eu pudesse Eu pegava Nessa votação E votava Assim uma regra Mas o facebook Não deixa Fazer isso A pessoa votou E tá o jogo Ela não é Mais capacitada A votar Mas ele votou Eu posso fazer isso Mas só fora do facebook Dentro não dá Que é tipo O cara votar Sem ver o resultado E vai ver só depois Porque querendo ou não O resultado Influenciar as pessoas Cronocross Acredito que não Porque é um jogo Que todo mundo queria Mas por exemplo Battletoads Não era pra ter ganho Se não fosse tanta influência Eu começo a ganhar Alguns votos Aqui A galera começou A pegar a votação Ah tinha votado tal E pegar Tirar aquele voto E votar no voto De todos É Não gostei Mas Cada um Cada um As pessoas Que mantém o voto Eu considero Pacas Que mudam o voto Eu já não considero Tanto Então Quando você Tente votar Num jogo Que você gosta Você olha Essa lista Beleza Não olha O resultado E vote Entendeu Se ele for ganhador Se ele for derrotado O seu voto Vai ser importante Cara Quando terminar a votação Ah votaram Nesse jogo Votaram no Luffy A2 Interessante Imagina se todo mundo Decide tirar o voto No Luffy A2 E votar em Pernambuco No Luffy A2 No caso Zero votos Vai atacar o foda-se Eu nem ia trazer mais Então Os votos do Luffy Foram importantes E jogos que ficam Sem votos É uma coisa Se preocupar Beleza Porque eu posso Não trazer Para o canal Então pensem nisso Também E por último Deu 10 Aqui Deu 10 Tá Por último No Dream Quest Sonic Adventure 2 Vamos trazer Sonic Para o canal Sonic Que eu falei Que eu não gosto Dos Mega Drive Mas No Dream Quest Eu curti o jogo Ele é bem Exploração Corrida Ação Bosses É bem interessante Fora que traz O lado negro Do Sonic Que é o Dark Dark Sonic Não Não sei o nome Shadow Shadow O nome dele Eu acho Sei lá O Shadow Muito mais foda Que o Sonic É por isso Que eu bastei no jogo Fora que o jogo Tem setor Exploração Tem várias coisas Interessantes Nesse jogo Que dá para trazer Fora que Eu vou trazer Os dois lados Já Vai ser um detonado Então Esses São os jogos Mega Man Super Mario Bros Out Levels Tudo Crash Crash 1 Por noite 3 Mario Kart Double Dash Televisão Zelda Skyward Zorch Ai O meu nome Degai Elshorn Ludin E Sonic Adventure 2 Esses São os jogos Para você Estar votando Escolha Por você Não seja Influenciado Nada na vida Seja Influenciado Não Escolha Um time Para se torcer Por influência Já vi Muitas pessoas Fazerem Trocar Temas Estou falando Que time De futebol É uma coisa Muito importante Mas A influência Em tudo No jeito Que você Trabalha Faça O que você Faz De melhor Como você Acha que deve Fazer Vote Com sua Consciência Não com a Consciência Dos jogos Nunca seja Tão influenciado A não ser Por influências Boas Influências Não são Nem boas Nem ruins Não sejam Tão influenciadas Apesar Apesar Que O ser Humano É influenciado Por tudo Cenário Pessoas Animais Do caralho A quatro Mas beleza Espero que o recado Esteja dado Vote no seu jogo Favorito A nova votação Está iniciada Beleza Vai lá Vote Participe do grupo É nós E nos vemos Em Cronopross E se você Não ver A Cronopross Toda semana Não me pergunte Assista O pré-update Quando se atinou Beleza Muito obrigado Galera Por ter assistido Até aqui Até a próxima É nóis E o update Está finalizado E volte Com cautela Futebol